Sol e aumento de nuvens no início da manhã, nós já iniciamos aí o dia na casa dos 27 graus e a máxima pra hoje aqui em Tras Lagoas, gente, é de 41 graus. E olha, no período da tarde tem pancadas de chuva e à noite o tempo fica aberto, não chove. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que estava o tempo hoje aqui em Tras Lagoas. Bem abafado, bem quente logo aí no início da manhã, por mais que a mínima foi de 27 graus, mas já estava com sensação aí de 32, né, porque não é possível, gente. E olha, essas são as imagens feitas pelo nosso Sinegra Max Silva. Tempo aberto pela manhã, tempo abafado também e tem previsão de chuva hoje. O calor, gente, o calor intenso continua. Nós vamos conferir as temperaturas para amanhã e olha, tá complicado, viu? Não tem temperatura máxima, olha só, não tem temperatura máxima menor que 40 graus nesta sexta-feira que está chegando. Então, vamos acompanhar aqui no nosso painel o tempo e a temperatura para Três Lagoas e também as demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 27 graus e máxima de 42 graus. Em Água Clara, meus amigos, olha só, a mínima por lá já começa nos 30 graus e a máxima 42 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá, mínima de 27 e máxima de 42 também. Paranaíba, batendo recorde, mínima de 28 e a máxima de 43 graus. Em Inocência, mínima de 25, máxima de 40 graus. Pois é, não tem temperatura menor que 40 graus nesta sexta-feira. Então, os cuidados com a saúde redobrado. Água, protetor solar e evitar exposição ao sol aí durante os horários mais intensos.